Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X, como é que você duplica a receita do seu negócio a partir de pequenas táticas de alavancagem de negócio. Então vamos lá, nessa aula a gente vai falar sobre diferenciação. Quando você vende alguma coisa, se você vender mais do mesmo, seja produto ou serviço, onde que estará o critério de escolha do seu consumidor? Eu tenho aqui os briefs e os bronques, eu já falei sobre isso. Cara, os dois são mais ou menos iguais, o que eu vou escolher? Preço. Qual é o mais barato? Pronto, esse aqui, ok, eu vou comprar esse. Porém, quando você tem alguma diferenciação, você começa a fazer com que o teu consumidor não coloque só o preço na balança. Por exemplo, você é o maior XYZ da sua categoria. O maior só tem um, não tem dois maiores, é um maior só. Isso faz com que você tenha um diferencial. Talvez você seja o mais rápido. Talvez você seja o mais lento. Talvez você seja o mais lento. O movimento Slow Food, por exemplo. Talvez você seja o mais alto. O mais alto restaurante de São Paulo. Talvez você seja o mais romântico. O mais romântico restaurante de São Paulo. Talvez você seja o mais elegante. O mais elegante restaurante de São Paulo. Talvez você seja o mais bonito, o mais bonito restaurante de São Paulo. Talvez o mais colorido, talvez o mais cool, talvez o mais fashion, talvez o que vai mais celebridades, talvez o que vai mais atletas, etc. Tudo isso é um diferencial. Tudo que é mais, maior, menor, primeiro, único, mais alto, mais baixo, etc. Tudo isso é alguma coisa que você pode falar para as pessoas e com isso você vai atrair um determinado grupo de pessoas que querem ir no mais alto, querem ir no maior, querem ir no mais romântico, querem ir etc. Você pode, por exemplo, fazer o mais romântico restaurante de São Paulo. Se você tiver um restaurante, ou então, imagina que você tenha um comércio e que você tenha um atendimento mais rápido naquele comércio. Você chega ali, já tudo preparado para você comprar rápido, não tem conversa. Bom, o McDonald's tem essa fama, o mais rápido, ele criou o conceito de fast food. A comida rápida. E ele criou um império em cima desse conceito. Ele criou, na verdade, uma categoria inteira de fast food. É isso que você tem que pensar. Qual é o diferencial que eu tenho com relação aos meus concorrentes? Como é que você cria isso? Primeiro você olha para os seus concorrentes e depois você pensa. Bom, esse aqui é o maior. Vários deles não vão ter diferencial nenhum. Isso é ótimo, porque eles estão em uma zona cinzenta da não diferenciação. De repente você pode pensar o seguinte, mas quem é o meu consumidor? O que o meu público gostaria de ter? O que não existe no mercado que o meu consumidor gostaria, mas que não tem? E sou eu quem vai criar isso? E aí você vai lá e cria esse fator de diferenciação que tem a ver com aquilo que o seu público deseja, lógico, o restaurante que mais cheira mal em toda São Paulo. Não, isso não é uma coisa que as pessoas desejam no lugar de comida. Então você tem que escolher o que o meu consumidor deseja, como que eu posso pegar um desses desejos, criar um atributo de diferenciação em cima desse desejo e criar ou recriar toda a minha empresa em cima desse atributo de diferenciação. Então, o que você vai fazer com isso? Você pode também segmentar, você pode segmentar para um determinado público. Eu atendo só mulheres ruivas, eu atendo só mulheres grávidas de primeira gestação. Também você se diferencia a partir da segmentação de público. Mas, Conrado, se eu segmentar, eu vou perder todo o restante. Mas você vai ganhar todo mundo que tem aquela segmentação, ao invés de disputar com outras pessoas. Você não precisa pegar todo o mercado, você precisa pegar só um número X de pessoas que pague para você, para você manter a sua empresa de pé e aumentar o seu negócio. Então, qual é o atributo de diferenciação que você vai escolher? Mais rápido? Menor? Maior? Mais caro? Mais barato? Mais romântico? Mais claro? Mais elegante? Mais bonito? Então, escolhe aí. Escreve aqui embaixo qual é o atributo que talvez você não tenha, mas não tem problema. Como é que você vai transformar a sua empresa em cima desse atributo de diferenciação? Então, escreve aqui embaixo nos comentários. O meu atributo de diferenciação é, ou vai ser, eu vou ser o mais rápido entregador de pizza de São Paulo. Pizza Domino's criou um império em cima de, a sua pizza é entregue em até 30 minutos ou você não paga? Rapidez? Velocidade? As pessoas querem tempo? Escreve aqui embaixo qual vai ser, ou qual já é, o seu atributo de diferenciação. E fala do seu negócio e fala do seu atributo de diferenciação. E comunica isso para que você aumente ainda mais a sua receita e a sua lucratividade. Ok? Então, até a nossa próxima aula.